Meu caneco! Você sabe o que acontece quando a gente mistura Minecraft e GTA, o Block Cream Sandbox? Eu posso fazer missões incríveis com muita ação e aventura e tentar ser o cara mais gangster de todos, assim como no GTA. Porém, véi, o que deixa mais engraçado é que é tudo quadrado igual Minecraft. Então eu pego meu celular, porque o jogo é pra Android e iOS. Eu quero ser o cara mais gangster do mundo, assim como eu faço lá no GTA. E o primeiro passo pra me virar um gangster de verdade é alterar a minha skin, porque... Meu Deus do céu! Isso aqui não bota medo em ninguém! Eu não vou conseguir fazer nenhum assalto, olha isso! Eu tenho que ficar bandidão, meu filho! Ah, essa outra skin é boa. Ah, mas não, é muito calvo. Calvo não bota medo em ninguém. Esse cara? Não, esse cara é muito normalzinho. Eu preciso de alguém mais assustador. O quê? Não, isso aqui é muito engraçado! Olha só, tem o rosto na calça dele! Opa! Eita, maravilha! Esse aqui tá bonitão! Peraí, ele custa 17 mil reais? Eu só tenho 5 mil! Meu Deus, olha o nome dele! É idiota! Eu juro que não fui eu que coloquei esse nome e já tava no jogo. Ah, então não, eu não tenho esse dinheiro. Eu seria idiota se eu pegasse ele com esse nome. Até que eu encontrei o personagem perfeito. Eita! Esse aqui tá até com máscara! Ele é forte e tem uma cara assustadora. Vai ser muito bom! O jogo é bem intuitivo. Pra mim começar a jogar, eu... Preciso jogar, ué. Existem 3 modos. O modo história, onde você segue com missões tipo GTA. O modo online, ele é livre. E você pode viver aventuras incríveis com seus amigos. E o mini jogos, onde você tem vários desafios para serem cumpridos. Mas no vídeo de hoje, eu vou pro modo história. Maravilha! Agora o jogo vai começar. Como minha primeira missão é ser muito mal, eu vou tentar logo roubar alguém. E eu acho que eu acabei de encontrar a minha primeira vítima. Lá, 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 lá. Eu tô disfarçando. Lá, lá, lá. Ih, eu vou saltar ele. Ele nem sabe. Bora lá! Ô moço, é o seguinte. Me passa tudo o que você tem. Ah, isso é um assalto, por acaso? É sim! Passa tudo! E por acaso, você tem alguma arma? Ah... Então, é complicado essa parte, sabe? Eu acabei de entrar aqui nesse jogo. Ah, então eu não vou passar meu dinheiro, não. Porque eu tô indo comprar um sorvete. E ainda por cima, tá me faltando cinco reais. Caramba, é sério? Ah, eu tenho aqui pra te emprestar. O jogo já me deu um dinheiro inicial. Caramba, moço. Muito obrigado. Por nada, menino. Lá, 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 lá. É muito bom fazer bondade. Peraí, rapaz. Pelo que eu saiba, o assaltante aqui sou eu. E eu dei meu dinheiro. Ai, que palhaçada. Ah, deve ser porque ninguém tá me respeitando. Eu não tenho nenhum garro decente, nem uma arma. Que assaltante que é esse? A minha próxima missão é conseguir um veículo. Porque igual no GTA ou em qualquer outro jogo que você é um gangster, você tem um carro de respeito. Então, como um verdadeiro gangster, é claro que eu tenho meu veículo. A Bowercicleta. Eu acabei de entrar no jogo, meu filho. Mas não tem problema. Eu sou o melhor piloto de bicicleta. Ninguém vai parar esse super bandido. Eu sou o... Mas agora que eu tenho o meu veículo, eu acho que eu consigo fazer meu primeiro assalto. Pera. Aqui tem uma pista de bicicleta. Ah, isso me deu uma ideia. Fazer manobras radicais. Se prepare para a melhor manobra da vida. Ah, eu sou muito ruim. Eita, rapaz. Eu acho que encontrei uma lojinha aqui. Ah, eu vou poder entrar. Maravilha. É um mercado. Ah, isso é muito bom. O problema é que o comerciante não pode desconfiar do que eu estou fazendo. Então, eu tenho que dar uma disfarçada na loja. Vai, Xinglau. Aja naturalmente. Aja naturalmente. Você é um bom bandido, tá? Nossa, que produtos interessantes. O quê? Mas está super caro. Toma, toma, toma. Preço caro. Pera aí, eu acho que eu não estou sabendo disfarçar muito bem. Ah, caramba. Mais um jogador novo. Eita, pera aí. Essa voz eu conheço. Fred, é você? Opa, garoto. Também está jogando bloco de crime. Ah, que bom que é você. Então, você não vai se importar de eu meio que assaltar a sua loja, não é? Sabe como é? É para o meu vídeo. Eu preciso muito roubar aqui. O quê? Nem pensar. Ah, não. Se você não deixar, eu vou quebrar toda essa loja. Toma, toma, loja. Toma, eu vou quebrar tudo. E aí, o que você achou? Ah, tá bom. Vai em frente. Ah, maravilha. Para você me assaltar, basta apenas apontar a sua arma. Ah, apontar a minha arma? É, você tem uma arma, não tem? Ah, então, como é que eu posso te explicar? Eu sou novo, sabe? Você está me dizendo que veio até a minha loja me assaltar sem ter uma arma, Shang-Long. Ah, aham. Sai daqui agora. Antes que eu chame a polícia, seu Madesão. Ah, eu vou chamar a minha mãe. Madesão é ele, ele vai ver. Eu só tenho esse taco de baseball. É verdade, eu preciso de uma arma. Um gangster de verdade não pode ficar sem uma arma. Esse taco não faz nada. Galera, vocês não acreditam. Eu estava jogando um pouquinho aqui e eu finalmente arrumei um emprego. É, eu não preciso mais ser bandido. Ô, coisa boa. Eu estava aqui tranquilo, jogando basquete na quadra. Lá, 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 lá. Ô, basquete bom. Quando o meu amigo veio conversar comigo. Fala, Shang-Long. Quanto tempo, brother? Eu estou com um trabalhinho aqui para você. Se é que você me entende. O quê? Um trabalho? Ó, mano, eu estou precisando bem agora. Esse negócio é seguro? O mais seguro do mundo, bro. Sabe que eu só arrumo coisa boa. Ah, beleza. Vou confiar, hein? Ai, ai, caramba. Ele só mandou eu entrar nessa van. Mas que trabalho que é esse? Será que é Uber? Tá, beleza. Se eu só tenho que dirigir essa van? Eu achei que ia ter que ser bandido para sempre. Eu já estava me cansando, sabe? Ainda bem que meu amigo é super confiável. Um minuto depois. Ah, meu Deus do céu. O meu amigo mentiu para mim. Ele falou que era um trabalho fácil. E do nada, tem um monte de bandido aqui tentando me atirar. Ah, morri. Fala sério. Cara, que raiva. O Francisco me paga. Mas eu não desisto. Como um bom e velho Bauer. Eu preciso de um plano. Eu vou tentar pegar primeiro esse de óculos. Agora aquele de trás. Ah, eu estou pegando o jeito, hein? Isso. Foi um, foi dois. E fui eu de volta. Então, depois de muito, mas muito tempo de eu morrendo. Peguei o primeiro. Peguei o segundo. Ai, meu Deus. Seu ouvido com bastão. Isso. Ó, meu filho. Você que está atrás do carro já era, hein? Ó, Xinguelão. Vamos fazer as fases. Vamos nada. Toma. Isso, maravilha. Eu peguei todo o dinheiro e armas que eles tinham. Eu vou entrar na minha van e devolver lá para o meu amigo. Se você está gostando do Block Crime Sandbox, não perde tempo e baixe ele no teu celular, porque ele está de graça. Corre e clica no primeiro comentário fixado ou na descrição do vídeo. Finalmente, estou chegando no meu destino. E o mapa está me dizendo que o caminho é por aqui. Ô, Francisco. Você me paga. Você me meteu em uma enrascada, hein? Mas está tudo aqui o que você queria, tá, meu filho? Ah, tá. O Francisco foi preso. O quê? Sério? Ele foi preso? É, e você também vai ser. Foi mal, hein? Xinguelão. Pare aí. Pare agora mesmo. Ah, não. O meu amigo me meteu em uma armadilha. Eu preciso fugir desses policiais. Eu tenho que despistar eles. Aqui tem um helicóptero. Se eu conseguir pegar isso, vai ser muito bom. Oh, eu não acredito. Eu consigo pegar o helicóptero. Agora é só eu f... Tá de brincadeira. Eu peguei o helicóptero errado. Ah, não. Deixa eu trocar. Pronto, esse é o certo. Agora eu tenho que fugir pra muito, mas muito longe. Eu tenho que despistar esses policiais chatos. Ah, eu não acredito que meu amigo me meteu nessa enrascada. Mas pelo menos passear de helicóptero é muito bom. Sério, galera. Esse jogo tá demais. Olha isso. Eu consigo fazer praticamente qualquer coisa. E ainda por cima agora eu tenho um helicóptero. Eu vou estacionar ele aqui na minha casa. Oh, Francisco. Você não estava preso, cara? Ah, estava não. Era meu irmão gêmeo. Ah, que susto. Só sei que a minha missão foi concluída e eu ganhei muito dinheiro. Mas ainda eu tô precisando de mais. E por isso eu vou fazer uma aposta com meu outro amigo. Xinglau, eu aposto que você não acerta nada na cesta de basquete. O quê? Você tá falando com o profissional do basquete, meu filho. Eu vou te mostrar como é que se faz. Eu vou pegar a minha bola e vou mostrar quem é que manda. Eu preciso fazer cinco pontos. Eu só tenho que me concentrar e... Joga! É... Pera aí, galera. De volta. Eita, agora que eu vi, eu ia fazer ponto. A cesta errada. Ah, a cesta do outro time. Ah, meu Deus do céu. Me perdoe, tá? Mané, essa aqui com certeza vai. Vou... Ah... Ai, não. Eu sou horrível. E o pior é que eu apostei todo o meu dinheiro. Que eu demorei tanto pra conseguir naquelas missões. O quê? Quem botou esse tempo? Eu tenho apenas cinco minutos pra fazer cinco cestas. Ai, eu tô errando tudo. Acerta alguma coisa. Acerta alguma coisa, mané. Ah, eu acertei uma cesta. Tá, eu preciso de mais quatro. Pera aí. Eu acho que agora eu peguei a manha. Eu tô na posição perfeita pra acertar cestas. Ah, acertei mais um ponto. Agora eu tenho dois. Três. Ah, agora sim. Quatro. Vamos lá, Xinglau. E cinco. Eu consegui, eu consegui. Ô, manézada. Passa toda a grana pro papai. Isso aí, Xinglau venceu. É isso aí. Perdoa, meu amigo, Xinglau. Que isso, ele dança muito bem. Foi um prazer negociar com vocês, rapazes. Mas agora eu vou gastar meu dinheiro comprando muito cordão de ouro. Ah, que maravilha. Brincadeiras à parte, galera. Eu acabei de me enfiar em uma missão sem saber. E eu tenho que chegar lá naquele símbolo amarelo. Por isso que eu vou pegar o carro de um Zé Mané que eu encontrei aqui na rua. Ah, eu adoro esses jogos de mundo aberto. Onde eu simplesmente consigo pegar qualquer carro, tipo essa ambulância aqui. Agora eu sou o Xinglau paramédico e... Ai, peraí. Eu acabei de bater em um carro. Que era meu mesmo. Ah, não, véi. Eu fiquei preso. Tá, deixa eu ver. Eu acho que eu vou voltar pro carrinho. Essa ambulância é muito grande. Indo para a missão. Indo para a missão. Ativar nitro. Ai. Que raiva que eu tenho. O que é que coloca esses potes na minha frente? Ai. Caramba, meu filho. Esses NPCs estão malucos. Ficam se enfiando na minha frente. Ah, eu cheguei em outro pátio. E ah, não. Esses meus amigos são má influência. Toda vez que eu ando com eles, algo de horrível acontece. Ai, quer ver? Quer ver? Daqui a pouco vai ter alguém vindo atrás de mim. E vou lá dentro, porque eu acho que eu tenho que pegar algo. Ai, 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 ai. Caramba, eu sabia, galera. Vocês são amigos horríveis. Espera aí. Eu acho que tem alguém lá em cima. Isso aqui é uma granada. Ai. Agora eu tô sentindo que vai, galera. Eu tô motivado. Eu vou acabar com todo mundo aqui. Vamos, vamos, vamos. Todo mundo me ajuda. Ih, acabei com aquele lá de cima. Foi muito fácil. Ok. Pelo que me parece, agora tenho que entrar. Opa, tem mais um aqui. Não posso deixar. Ai, que raiva. Morri de falta. Então, depois de muito tempo, a gente finalmente venceu tudo. Ah, é isso aí. E como o jogo ainda é muito novo, sim, ele acabou de lançar. O modo história termina por aqui. Se você quer saber mais sobre esse jogo e todas as missões e aventuras que tem pra fazer, agora é com você, maninho. Baixa que ele tá de graça aí embaixo. Tem pra iPhone e Android. Não fica de fora. E vem fazer parte dessa aventura igual a mim. No modo multiplayer, você tem a chance de conseguir jogar com a gente ou com seus amigos. Então, por favor, não perde essa. E baixa no primeiro link fixado aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui. E tchau. Se inscreve aí, maninho.